Esse aqui é o exercício 53 do simulado, ele falou de um projeto de iluminação, tem três possibilidades para esse projeto, cada possibilidade é um desses circuitos e as quatro lâmpadas que vão estar no circuito são todas iguais e tem resistência igual a R e vão ser ligadas numa rede elétrica que fornece a DDP igual a O e constante. E aí ele está dizendo que a corrente que passa em cada lâmpada não pode ultrapassar o valor U sobre R, ou seja, a corrente que passa em uma lâmpada tem que ser menor ou igual a U sobre R, senão essa lâmpada vai queimar. E ele quer saber em qual das montagens que a lâmpada não vai queimar. Bom, começar pelo primeiro circuito. No primeiro circuito, essa resistência R e essa resistência R, elas estão em série. R com R em série fica uma resistência de 2R. Vou fazer a substituição, vou ter a substituição, vou ter aqui a DDPU, uma resistência R, outra resistência R e agora aqui entra esse 2R. Agora esse 2R com esse R está em paralelo. Em paralelo a REC é o produto dividido pela soma. Então, fica R vezes 2R dividido por 3R. Dá para simplificar. Essa resistência fica 2R sobre 3. Vou então trocar agora esses dois ramos por um ramo só que tem resistência 2R sobre 3, porque se é equivalente, eu posso trocar. Então, nosso circuito um pouco mais simplificado, tem aqui uma resistência R, aqui a resistência 2R sobre 3. E agora essas duas resistências, elas estão em série. Se elas estão em série, a REC é a soma. Então, essa REC vai ser R mais 2R sobre 3, MMC é 3, dá 5R sobre 3. Como U é igual a RI, o U vai ser, a REC é 5R sobre 3, vezes I. Então, a corrente total que vai passar nesse circuito, vai ser, esse 3 passa multiplicando, esse 5 passa dividindo. Então, essa corrente total vai ser 3U sobre 5R. 3U sobre 5R é menor que 5U sobre 5R. E 5U sobre 5R é a mesma coisa que U sobre R. Então, essa corrente total que circula na primeira montagem é menor que U sobre R. E se a corrente total é menor que U sobre R, qualquer corrente que passa nesse circuito também vai ter que ser menor que U sobre R. Nenhuma corrente pode ser maior que a corrente total. Então, nesse primeiro circuito, com certeza, nenhuma lâmpada vai queimar. Então, analisando aqui as alternativas. 1, não pode ser, não pode ser, 1 e 2, 1, 2 e 3. Então, vamos ter que analisar todas. O 2 nem precisa analisar, não precisa também por causa dessa aqui. Vamos, então, analisar o 2. Analisando esse 2. Essa resistência aqui, ela está ligada em paralelo com essa DDPU. Então, a DDP dessa resistência aqui é igual a U. Como U é igual a RI, chamar essa corrente aqui de I1. A corrente I1 que vai circular nela, passar esse R para cá dividindo, vai ser U dividido por R. Bom, essa corrente tem que ser sempre menor ou igual a U sobre R. Então, U sobre R ainda pode. O que não pode é se for maior que U sobre R. Agora, vamos analisar essa resistência aqui. Essa resistência aqui está em paralelo com essa DDPU. Então, essa DDP, agora, nessa outra resistência, também é U. Então, essa corrente 2 também vai ser U sobre R. Agora, aqui, a gente tem duas resistências em série. Então, nesse ramo, a resistência total é 2R. E nesse ramo, como ele está em paralelo com os outros, a DDP também é U. Então, a corrente que passa nesse ramo, chamar de I3, vai ser... Lembra que U é igual a RI, só que agora a resistência é 2R. Então, a corrente que passa nesse ramo vai ser U sobre 2R. U sobre 2R é metade de U sobre R. Então, aqui, não tem nenhuma corrente que ultrapassa o valor de U sobre R. Então, o 2 pode. Então, elimina a letra A. Vamos agora analisar o item 3. Essa resistência está em paralelo com essa resistência, porque elas estão ligadas entre os mesmos pontos. Se você quiser decorar, duas resistências iguais em paralelo, a REC vai ser R sobre 2. Cai pela metade a resistência equivalente. Se forem 3 resistências em paralelo, a REC vai ser R sobre 3. Se forem 5 resistências iguais em paralelo, a REC vai ser R sobre 5. Se você não quiser decorar, vamos calcular. A REC aqui vai ser o produto dividido pela soma. Isso vai dar R vezes R sobre 2R. Dá para simplificar por R. Então, essa REC vai dar R sobre 2, como eu falei que ia dar. Aqui, nesse segundo trecho, também a gente tem uma resistência R em paralelo com R. Então, nesse trecho, a REC também é R sobre 2. Vou, então, remontar esse circuito. Tem aqui a DDPU, vem um trecho que a REC é R sobre 2, vem outro trecho que a REC também é R sobre 2. Agora, essas duas resistências de R sobre 2. Então, insere. A resistência total vai ser R sobre 2, mais R sobre 2, que vai dar R. Então, a corrente total que vai passar nesse circuito vai ser U sobre R. Lembrando que é porque o E é igual a R. Se a corrente total é U sobre R, não tem nenhuma corrente que seja maior que U sobre R. Porque nenhuma corrente vai ser maior que a corrente total. Então, nesse terceiro circuito, também, nenhuma lâmpada queima. Então, 1, 2 e 3, alternativa E. Nos três circuitos, nenhuma corrente ultrapassa o valor sobre R. E, portanto, nenhuma lâmpada queima.